Oi seus cururu, voltei. Para a infelicidade de vocês. E adivinha? Vinha que me diga de novo, por quê? Porque eu sou biscoiteira. Sou biscoiteira. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. E também, se puder, compartilhe os vídeos, senão a Carol com o Kátia Cascavel vai aparecer na sua casa. Por favor, então se inscreve e deixa o like. Eu amo muito vocês. Tchau. O pai e a mãe, a vikini, ele querem só mandar. A escuridão e o medo, então, vão logo se afastar. Seus peixinhos lá estão e seus desejos vão já já realizar. Eles não se... O time é um garoto, vão mais se engaturar. O pai e a mãe, a vikini, ele querem só mandar. A escuridão e o medo, então, logo vão se afastar. E seus peixinhos lá estão, vão realizar. Eles são os padrinhos, padrinhos mágicos. Asinhas e varinhas, com essas gruinhas. Tá legal, esse plano tem que dar certo. Eu só preciso que o senhor Crocker morda a isca. Quando ele for pegar aqueles recortes de papelão com o desenho de vocês, vai tropeçar na corda e cair no posto de lama que escondi. É, qual dos recortes sou eu? É o da esquerda. Aquele parece o Puff. O da direita que é o Puff. Jura? Achei que fosse eu. Ah, qual é? Não esquenta, time. Em emergências como essa, sempre carregamos recortes de papelão com a nossa imagem. Recortes caprichados. Tá bem, eu uso esses. Peguei as papas. São mais achatadas do que pensei. Gostando, meu desejo. E parem de olhar pra mim com esses olhos vazios. É o seguinte, senhor. Pai, eu quero um iPhone. E ela tem dinheiro pra te comprar iPhone, menina? Tenho. Quem te falou que eu tenho? Amanda. Mas quem é Amanda? A sua amante do WhatsApp. Ah, você quer um dourado ou um preto? Eu quero um dourado, pai. Oi, Mariene. Quanto tempo, querida. Bela varinha. Tem uma igualzinha. Aquela é a sua. E se ela pegar a da Wanda também, nós não vamos poder impedi-la. Beleza. Mas antes de irmos. E aproveitando as roupichas. Temos que dar um jeito antes que ela chegue ao Sabuão. Oh, que que foi, Philip? Ela foi por ali? Vai que é tua! Agora é rock. Urra! Eu vou reunir minha velha banda de novo. Estão prontos para ser Skylark? Mas ele não tá aqui ainda, não. Agora uma salva de palmas bem gostosa para... Conheça hoje a história de Timmy Turner. Timmy Turner é um garoto de 10 anos que vive na cidade de Jimsdale. E é maltratado pela sua babá, Nick. E quando tenta contar para seus pais sobre o que acontece, ele sempre busca o que viola o livro das regras. Como o tempo, Timmy faz diferentes amigos. Tanto na Terra como no mundo das fadas. Mais tarde, ele recebe seu irmão fada, o Puffy. Que é o único bebê do mundo das fadas. Padrinhos mágicos. 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 Lá vamos nós, outro dia chato. Esporte, o mesmo. Notícias, as mesmas. Tempo, opa! O que foi? O mesmo. O mesmo. O mesmo. O mesmo. E com essas coroinhas. E o que é esse pintoso papo firme? Para com isso. Vamos embora. Em crenca. Por que é que vocês estão de padrinhos mágicos do Crocker 30 anos atrás? Eu sei lá, time. Não me lembro de ter sido padrinho do Sr. Crocker. Seus peixinhos lá estão, seus desejos vão, já já realizar, quem são seus padrinhos, padrinhos mágicos. Asinhos e farinhas? E com essas coroinhas. Padrinhos, padrinhos, mas com sensação, beijão, bombão, caralho. Quadrada, enche o rodo, é que nem suco de goiaba. Ah, tá legal. Eu fiz mesmo um pedido secreto. O Cosmo não se lembra de conceder porque eu desejei que ele esquecesse. Desculpe, mas adoro tocar em funerais. Donner, o que foi que você pediu? Calma, não fique zangado. Eu pedi secretamente que todos parassem de envelhecer para eu continuar com 10 anos e manter minhas fadas para sempre. O quê? Quando fez esse pedido? Há 50 anos. Deixa eu ver se entendi. Você e todos na Terra estão de fato 50 anos mais velhos? Faz as contas, Jorge. 10 mais 50 são 13. Tá beleza, time? Falam todo mundo para casa. Se meu papito estiver certo, deve ter um cachorrinho lindo me esperando. Tim Turner, essa é uma violação flagrante da lei das fadas. Você, Tim Turner, sem dúvida é o pior afilhado do... Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti